Olá pessoal, tudo bom com vocês? Um beijo no coração de cada um de vocês e para vocês que estão chegando agora, seja bem-vindo ao canal Receitas e Dicas da Lucy. Aproveitando, deixe o seu like, o seu joinha, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Pessoal, vocês também podem estar me seguindo nas minhas redes sociais, no Instagram, eu vou estar deixando, na descrição do vídeo, vou estar deixando o meu link. Hoje, pessoal, eu trago para vocês uma receita maravilhosa. Que tal aprendermos a fazer uma deliciosa bala? Essa bala é bala baiana, conhecida por bala baiana, bala de ovo e bala de vidro. Me diga aí, na sua cidade, como que você conhece essa bala? Vocês querem aprender essa receita, pessoal? Então, vem comigo! Olha, pessoal, aqui estão os ingredientes que eu vou estar precisando para preparar a nossa bala. Aqui eu tenho 100 gramas de coco ralado, aquele coco ralado seco de saquinho de mercado. Aqui eu tenho uma lata de leite condensado, 395 gramas, uma gema de ovo peneirada para tirar a película, vocês tiram a película para não ficar com cheiro, uma colher de margarina. Para a nossa calda, aqui eu tenho duas xícaras de chá de 200 ml cada uma de açúcar. Estou usando açúcar cristal, mas você pode estar usando o açúcar refinado, se for da sua preferência. Duas colheres de vinagre, eu estou usando o vinagre de álcool, vinagre branco de álcool. E aqui eu tenho uma xícara de água. E agora, pessoal, vamos estar preparando a nossa receita. Você pode estar usando manteiga ou margarina sem sal. E vou colocar o coco. Agora eu vou misturar bem. Antes de ligar, eu vou estar misturando. Depois de bem misturado, agora eu vou estar ligando o fogo médio, viu gente? Não liga alto para não estar queimando o seu doce. E agora é mexer. Gente, já está quase dando ponto, mas eu vou estar mostrando vocês o ponto, tá? Quando eu abrir assim, ó, que o caminho não fechar, aí já está dando no ponto. Eu vou mostrar para vocês o ponto certinho dessa bala. Olha, gente, já deu ponto. Olha, quando vocês fizerem assim, ó, que não, que demorar para fechar o caminho, já está no ponto. E vocês podem ver que está soltando, ó, soltando do fundo da panela, ó, todo solto. Olha. Então, esse é o ponto. Agora eu vou colocar para esfriar. Olha só, pessoal, coloquei um prato para estar esfriando, né? Para depois estar enrolando nossas balas. Eu vou passar um filme para não criar aquela película por cima. Olha, gente, aí eu coloquei o filme para não criar aquele, não criar. Aí vocês colocam, ó, para não criar aquela película em cima do doce. Aí eu vou deixar esfriando até a hora de enrolar. Olha, gente, já esfriou. E agora eu vou estar enrolando para vocês estarem vendo. As minhas mãos estão higienizadas. Se pegar, se vocês for, na hora de enrolar, ficar pegando um pouquinho, vocês passam um pouquinho de manteiga ou margarina. E vocês vão montando do tamanho que vocês quiserem, pessoal. Olha, gente, os meus estão ficando desse tamanho. Mas vocês vão fazendo do tamanho que vocês quiserem. Se vocês for fazer para face venda, vocês procuram fazer um tamanho maior. Como vai ser para face venda. Mas esses tamanhos já estão ótimos. Olha. Eu vou estar fazendo em todos e volto para estar mostrando para vocês. Olha, gente, já terminei de enrolar todos. Agora eu vou estar colocando um palitinho. Porque esse palitinho aqui é para a gente estar banhando ele na cauda. Aí vocês podem colocar o palitinho. Eu uso isso aqui, ó. Isso aqui de banhar. Isso aqui é para banhar pão de mel, banhar docinho. Mas eu vou estar dando essa dica para vocês, que vocês podem estar usando o palitinho. Vou estar colocando em todos. Olha só como ficou. Coloquei palitinho em todos. Agora eu vou estar preparando a cauda. A gente está banhando eles. Agora em uma panela. A minha panela, o alumínio, ela é grosso. Vocês procuram fazer essa calda no alumínio. Em uma panela que o alumínio seja grosso. Eu vou estar adicionando o açúcar. A água e o vinagre. Vou mexer para esse açúcar derreter todo. Porque depois a gente não vai mexer essa calda. Quando vocês forem mexer, mexe bem devagar. Para não ficar açúcar aqui nas bordas da panela. Para não açucarar a sua calda. Eu já mexi. Agora eu vou estar ligando o fogo da panela. Médio. E vou deixar ficar cozinhando. Agora a gente não vai colocar colher. Não vai colocar nada. Não pode pôr, gente. A gente já está chegando ao ponto. A corzinha dele. Da calda. Está começando a ficar cor de mel. Aquela corzinha de Guaraná. Já está quase no ponto. Muita atenção nesta hora. Gente, esse é o ponto. Olha. Se você querer mais escurinho, você deixa. Mas esse aqui já é o ponto. Agora eu vou desligar aqui a panela. Tirar ele. Porque ele fica ainda no cozimento. Ele fica. Se não, vai queimar a sua calda. Olha, gente. Uma dica da Lucy. Vocês pegam uma assadeira ou tabuleiro. Como você conhece na sua cidade. Coloca água quente. Coloca água quente nela. E coloca a sua panela vente. Esse refratário aqui está untado com margarina. Vocês passam margarina ou manteiga ou óleo. E a gente está colocando os docinhos aí. Gente, quando vocês forem banhar, vocês sejam rápido, tá? Olha. Sejam rápido porque a calda endurece rápido. Gente, olha. Já terminei a nossa esbala. Olha que maravilha que ficou. Maravilhoso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado muito dessa receita. Quero estar dando uma dica para vocês. Assim que esfria, suas balas esfriam, vocês podem estar pegando. Olha. Uma embalagem assim, se você for fazer para faça e venda. Aí, vocês já embalam, né? Suas balinhas. Olha que maravilha, gente. Tá dando a dica para vocês, que vocês quiserem fazer para faça e venda. Olha, maravilhoso. Fica bonito, hein, mãe? Fica lindo, Gabriel. Aí, vocês podem estar fazendo de várias maneiras. Agora, gente. Aqui, vocês podem estar colocando um lacinho. Fica até uns docinhos bonitinhos também. Ficou para a festa. Aniversário, né, mãe? Isso. E vender aqui onde o Moro, o pessoal vende muito um farol. Tem gente que sustenta a família, vendendo essas balinhas aqui. Olha. Essa é a minha dica, gente. Olha. Espero que vocês tenham gostado, pessoal. Se vocês gostou, deixa bastante like, bastante joinha. Se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para receber todas as receitas que eu fizer aqui no canal. Agora, eu vou estar provando como que ficou essa maravilha. Olha que delícia. Olha, gente. Vou estar provando. Olha como ficou. Olha. Nessa casquinha, fica igual um vidro. Essa é a melhor parte. Vou estar provando como ficou. Olha. Gente, eu quero estar mandando um beijo para a Ismênia Gomes Clete, de São Paulo, da Vila Nova, Parada de Taipas. Um beijo, Ismênia, para você. Também quero estar mandando um beijo para a Silvia, sua filha. Olha, Silvia. Um beijo. Muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado dessa receita. Um beijo no coração de cada um de vocês, todos os inscritos no canal. Gente, aguardo vocês nas próximas receitas. Tchau. Até a próxima.